Olá, nós estamos no Festival Imagem e Movimento, que acontece no Cinema Moviland, no centro de Macapá. E aqui, já na sala de cinema, lotada, todo mundo aguardando já a exibição do filme Tour Ouro. Vou conversar com o Rodrigo, que é diretor do filme. Fala pra gente primeiro sobre o festival, que é muito importante pra cultura, pro cinema da nossa região, pro que é produzido pelos nossos artistas locais. O fim é a grande festa do cinema mapaense, né? Então a gente tá aqui estreando o Tour Ouro, né? É uma semana de filmes mapaenses do resto do Brasil e do mundo, né? Então é um local pra celebrar o cinema, é um local pra celebrar a cultura, é um local pra celebrar o debate político também. Então o cinema é tudo isso. E o filme tem, com certeza, propósito nesse mesmo tema. Sim, o filme tem uma pegada decolonial, né? A gente coloca dois personagens em conflito, um francês e um brasileiro, no período do contestado franco-brasileiro. Então a gente traz essa batalha entre esses dois personagens pra tela de cinema, pra gente falar um pouco da história também do Amapá. Então é uma analogia que a gente faz nesse corta-metragem, né? Brasil, França e esse conflito colonial também. Assim como o filme trata de desafios, a produção do mesmo também é bem desafiante. Sim, aqui o cinema é uma arte desafiadora, né? E não foi diferente pra gente, né? Foram quatro anos de produção, né? A gente filmou em 2020, 2021. A gente passou mais quatro anos aí pra finalizar esse produto. E agora a gente tá lançando aqui em Macapá. Bem, e qual é o sentimento de ver toda essa galera aqui pra assistir o filme? Eu tô assim, muito emocionado, né? Eu tava aguardando esse momento. A gente já estreou em outros lugares, né? Em Manaus, no Paraná. E a gente tava aguardando o fim acontecer, que é agora em dezembro, pra estrear aqui em Macapá. A gente vai estrear em outras cidades do estado, né? A gente vai estrear em Serra do Navio também, que foi produzido em Serra do Navio esse filme. Então a gente vai devolver pra comunidade também, né? Então a gente vai fazer essa exibição lá. Mas aqui é bem emocionante ver essa plateia cheia, todo mundo querendo assistir o nosso filme, nossa produção. E é isso. Tem que valorizar, é da nossa terra. Com certeza. Aqui, hoje, só vão ser filmes amapaenses, vão ser exibidos. E vai estar sendo escolhido o filme de destaque da Mostra, né? Então aqui é uma celebração também no cinema amapaense. Esse vai ser o prêmio de gente de birra de audiovisual, né? Que é o nosso Oscar aqui do Amapá. Então é isso. Uma celebração do cinema, uma celebração da cultura amapaense também. Muito obrigado, Rodrigo. Então, aqui, já já começa o filme. Todo mundo preparado pra assistir. E a gente vai conferir também. São essas as informações. Eu volto com você no estúdio.